Hoje, seu Moacir continua popular, impecável e simpático com os clientes. Ao invés de mesas, ele dribla carros e semáforos. Ele é um velho conhecido dos uberlandenses e trabalhou durante muitos anos como garçom em vários pontos tradicionais da cidade. Em primeiro lugar, eu vim para Uberlândia em 1950. Eu vim com a idade de 13 anos. Trabalhei bar baiano, bar antártica. Fui, trabalhei também no Hotel Rex, que hoje lá é a galeria central. Desse serviço, eu passei para o Bar da Mineira. Trabalhei uns tempos no Bar da Mineira. Trabalhei cabana, garibaldes. Fiz muitos serviços extras, banquetes, todos esses banquetes da cidade, Uberlândia. A gente trabalhava. Trabalhei, terminei no Vila Verde. Falando em semáforo, a rotina de nosso elegante personagem se desdobra entre o vai e vem dos carros, na esquina da movimentada Rondon Pacheco, com a Nicoméides Alves dos Santos. Posso ser de queijo? Posso ser de queijo? Muito bem, pode. Obrigado. Eu levanto seis horas da manhã, preparo a mesa do café dos meninos, já começo a escaldar o pão de queijo, já vou amassar, já vou enrolar, já vou assar. Depois, né, depois vou tomar meu banho, é uma correria, vou tomar meu banho, vou almoçar, assim que eu estou almoçando, na mesma hora eu já estou correndo para o semáforo. É, olha, é 17 horas por dia que eu trabalho. A ideia de trabalhar vendendo pão de queijo estrajado como garçom surgiu de uma situação inusitada. Eu quebrei o pescoço, né, eu fiquei quatro meses e meio de dieta, né, saindo dessa cirurgia, depois que eu saí dessa cirurgia. Então eu tinha que fazer uma fisioterapia, e essa fisioterapia eu mesmo criei essa criatividade. Falei, eu mesmo vou ter que trabalhar, eu tinha que andar, porque minha fisioterapia era andar, porque eu não podia ficar parado. Então eu falei, eu vou vender pão de queijo no semáforo, e vou trajar de garçom. Vim para cá, foi bom, porque eu fiz muita clientela, muitas amizades, né, aqui dentro. Sarei aqui no semáforo. Obrigado. 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 Há dez anos, quando o seu Moacir chegou nesta esquina, sem saber, ele inventava um novo estilo de trabalho, e principalmente de atendimento ao cliente. Um é dois, três é cinco. Viu? Acabamos de assar às três e meia da tarde, viu? Vai com Deus, que Deus acompanhe. Está certinho, senhor. O segredo, primeiro lugar, você tratar bem, com muita educação, educação em primeiro lugar, né? Sempre procurar um sorriso no rosto, apesar que eu sou um pouco fechado, mas sempre procuro mostrar alegria, pelo menos no rosto, ao cliente, né? Quanto mais ele fala não, mais eu quero. Eu falo não, mais eu quero, quer dizer, um dia você não vai, não pode desanimar. Se desanimar, você não leva uns trocadinhos para casa, não. Já são seis horas da tarde, hora do rush. Enquanto a maioria das pessoas segue rumo para as suas casas, seu Moacir continua firme vendendo seu pão de queijo. Esses fregueses meus daqui, que passam aqui, que não deixam, meu dinheirinho eu levo ele todo dia, eles não deixam, eles compram, nem, eles não precisam nem de comprar, mas eles compram só mesmo para me ajudar, porque vê a minha garra que eu tenho, a qualidade que eu tenho. Isso aí, eles tiram o chapéu para mim, eu tiro o chapéu para eles também. Obrigado. Obrigado senhor. É o bom tempo. Muito bom.